A antiga esplanada dos ministérios vai ter estacionamento subterrâneo? O governador Aguinello esteve com os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia, para fazer o anúncio oficial. Aqui, ó! Tela! Qualquer um que precise estacionar na esplanada dos ministérios já sabe, achar uma vaga aqui é difícil. Pouca vaga por muitos carros na rua. A expectativa do GDF é que faltem 7.500 vagas no centro de Brasília. Por isso, depois de muita discussão, o governo resolveu aprovar o projeto de um estacionamento subterrâneo na esplanada. Vão ser 9.400 novas vagas. O estacionamento subterrâneo vai ter quatro pesos e deve ficar na frente do Congresso Nacional. O acesso para os carros vai ser nas ruas que ligam as pistas do eixo monumental. Já os pedestres poderão chegar ao estacionamento por entradas no gramado da esplanada ou por túneis que ligam diretamente aos ministérios e ao Congresso. A ideia do GDF é que a obra seja uma parceria público-privada e tenha um centro cívico e comércio. Um espaço subterrâneo que vai dar conforto, preservar a cidade e manter a cidade sem nenhum tipo de alteração do seu projeto arquitetônico. A cidade não pode ser um estacionamento. A cidade tem que manter qualidade de vida. E hoje, infelizmente, a demanda gigantesca dos carros ocupam todas essas vias e, às vezes, os próprios canteiros. Então, é a necessidade da demanda concreta aqui com a necessidade da cidade. Por isso, trabalhamos juntos para agora poder estar lançando e esperamos em torno de uns três meses estar com esse edital na rua. O edital deve sair em três meses. A ideia do governo é que a construção do estacionamento dure, no máximo, três anos. Quando tudo estiver pronto, vai ser proibido parar nas pistas do eixo monumental. Quem quiser parar nas vagas subterrâneas vai precisar pagar. Tu já paga um bocado de imposto. Tu vai ter que pagar ainda mais para o estacionamento? Fica um negócio meio esquisito, né? Ah, claro que vai ter que pagar, né? Essa é uma ideia antiga, promessas antigas que o brasileiro sempre ouviu em campanhas políticas, né? Passagem subterrânea, estacionamento subterrâneo na região da esplanada dos ministérios. O projeto é bonito, hein? O projeto é muito bonito. Para que dê certo, não é? Três meses para sair o edital, três anos para a obra totalmente, total, ficar pronta. Vejam só mais uma vez aí o projeto. Projeto realmente bem bacana. Agora, prepare o bolso, que para estacionar aí, você vai ter que pagar. Evidente, a gente torce que o preço seja pelo menos um pouco mais camarada do que é hoje, do que a gente paga nos estacionamentos subterrâneos dos shoppings da nossa cidade, né? É impressionante como custa caro estacionar nos shoppings da nossa cidade. Que aí seja diferente na esplanada dos ministérios.